O cerco começou a se fechar para Hugo, já que Lena está se mostrando cada vez mais resistente às suas manipulações, além de estar decidida a romper o casamento com o Magnata, para se aproximar de Mário, o vilão perseguirá a esposa no Empório, e usará de violência para impedir o divórcio. No entanto, Luna chegará bem na hora da briga dos dois, e defenderá a mãe das agressões. Luna vai até o Empório assinar a rescisão de seus contratos, já que foi demitida por Helena, depois que sua farsa foi revelada por Úrsula. Chegando lá, ela vê Hugo segurando Helena pelo braço com violência e estranha a cena. Você vai voltar comigo pra casa agora, ordena Hugo. Me solta! Me deixa em paz, grita Helena. A mãe de Luna consegue, se desvencilhar do vilão por alguns instantes e corre para seu escritório. Hugo continua com a perseguição, e Luna fica observando escondida, tentando entender o que está acontecendo. Eu vou gritar. É isso que você quer? Um escândalo no Empório? Não é você que diz, que não é pra ninguém saber do passado. Do que eu fiz no México? Agora faz esse escândalo. Assim todo mundo vai ficar sabendo, quem a sua esposa é, e tudo de errado que Helena Furtado fez, provoca Helena. A mexicana fica passada com as revelações da mãe, enquanto Hugo fica ainda mais furioso com as provocações da esposa, e a pega pelo cabelo. É quando Luna resolve interferir na briga e surge defendendo Helena. A mexicana. Solta ela. Solta que eu estou mandando. Ordena a mexicana. Como será que isso vai terminar? Tchau.